Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e acompanhando as nossas sugestões de atividades pelo site do Lição de Casa. Hoje eu trouxe mais quatro sugestões para vocês trabalharem com as crianças de berçário maternal em casa. Então ainda pensando no que vocês têm disponível em casa, eu tenho aqui uma cesta de frutas. Vocês vão poder usar as frutas que vocês têm em casa, não tem problema. Só evita que aqui essas frutas mais molinhas que a criança aperta, esmaga, estraga. Se comer tudo bem, mas se estragar, vocês vão pensar num olhar diferente que a criança vai ter para a fruta. Então a gente sabe que ele conhece, mas você vai enfatizar algumas coisas. Por exemplo, você vai pegar a sua cestinha e vai juntar as frutas que você tem de cores variadas, de formas variadas e você vai pedir. Em algum momento você vai pegar a maior que tem ali. Então ele vai escolher a grandona e vai tirar da cestinha. Em outro momento você pode pedir para que ela pegue só as verdes. Então ele vai selecionar a cor verde e ele é bebê. A gente está falando de bebês e crianças de maternal. Então se ele não souber a princípio o que é o verde, é normal. Então mostra para ele. O verde é dessa aqui. Qual fruta que tem verde ali na cestinha? Então ele vai pegar somente as verdes naquele momento. Depois você trabalha a própria fruta. Então agora você vai pegar a maçã. Ele vai procurar a maçã. E aí ele vai aprender também o nome da fruta. A criança de B1 ainda está aprendendo a falar. Então a gente tem que ter esse cuidado com as crianças. E essas frutas depois você vai poder usar. Você faz uma salada de fruta para a família inteira e saboreia junto com todo mundo. A segunda atividade que eu trouxe é o alinhavo. Então aqui você tem papelão. Aqui na frente eu imprimi mesmo uma imagem de uma fruta, no caso a pera. Mas se você não tiver impressora em casa, você pode desenhar com canetinha. Aqui a parte no verso eu fiz com canetinha e deu super certo. Você faz os furinhos. Eu furei com a própria chave de fenda, que vocês também devem ter em casa e deixa a criança alinhavar com um cadarço de tênis. Ele vai passando, ele vai se distraindo, desestressando e ao mesmo tempo tendo essa destreza para o alinhavo. As crianças maiores já conseguem segurar, passar, identificar a fruta, vai do seu gosto. E para as crianças de Bersario 1 e 2 você pode usar o próprio tênis deles. Deixa higienizadinho, limpinho e deixa ele passar. A importância aqui não é nem que ele coloque certo o cadarço. A ideia não é essa. É que ele tenha destreza, a manipulação. Por mais que fique erradinho, deixa do jeito dele, depois tira, dá de novo até ele cansar. Ele vai cansar, você guarda, deixa para um outro momento, uma outra hora que ele quiser fazer mais uma vez. A próxima atividade é o desenho mágico com papel toalha. Então vocês vão precisar do papel toalha, da canetinha e de um recipiente com água. O recipiente eu separei aqui uma tampa, que ela é mais fundinha, porque se for um pote muito fundo, o papel toalha vai dissolver na mesma hora. Então não precisa ser tão fundo assim. Você coloca um pouquinho de água, até cobrir toda a tampa. E aí você vai fazer desenhos. Você vai cortar, para ele render mais. Você vai fazer o desenho atrás e dobrar o papel toalha. Na hora que você colocar na água, vai surgir o desenho. Você pode fazer vários desenhos assim, sem a criança ver. E aí ela pode acertar qual é o desenho que você fez para ele. Assim, sem nada na frente mesmo. Depois você pode fazer com alguns detalhes já para a criança começar a acertar. Então, por exemplo, você coloca lá. Olhou, ela descobriu. A uva. Aí você tira. Porque senão ele vai desmanchando, vai soltando toda a tinta. De acordo com o tempo que ele for soltando a tinta, você vai trocando de água, porque a tinta vai mesmo soltar lá. Aí aqui. O coração. Esses eles não tinham nada na frente. Mas você pode fazer assim. Com alguns detalhes só na frente, para ele se transformar na hora que você põe na água. Que é a mágica que a gente fala, né? E brinca com essa mágica com as crianças. Vários desenhos. Ele vai ficar feliz quando acerta. Se a criança de maternal já consegue traçar alguns desenhos, você pode deixar que ela mesma faça o seu desenho e coloque na mágica. Eles vão achar super divertido adivinhar as imagens que vão aparecer. E vão ficar felizes também de ver o próprio desenho surgindo nessa mágica depois. E não vai sobrar papel toalha em casa. Vocês vão se divertir muito com isso. E a nossa última sugestão de atividade é uma massinha diferente, feita com amido de milho e água. Simples de fazer. Você vai precisar só do amido de milho, uma colher para a criança ir ajudando você a colocar no recipiente e a água. Vou mostrar para vocês como que ela fica nesse vídeo. Você vai precisar de um recipiente, aproximadamente dois copos de amido de milho, um pouco de água e aqui o corante alimenta isso se você tiver. Se não, pode deixar branco mesmo que dá para se divertir da mesma maneira. Você pode chamar o seu filho já para ir colocando as colheres de amido de milho dentro do recipiente. Você pode ir contando com ele quantas colheres vai precisar. Uma, duas, três, quatro e assim vai. Já começa ali o trabalho com a criança. Pode despejar tudo, Sali. Isso. Já colocou o amido de milho, então é hora da água. A água você tem que tomar bastante cuidado, porque se você enche, encharca demais, ela não vai ter a consistência de massinha que a gente quer. Então vai colocando de pouco em pouco. É bem pouca mesmo. E ela vai ficando dura. Justamente essa graça dessa massa. A consistência que ela tem. Ela vai ficar com essa consistência, meio dura, quando coloca a colher, mas quando você puxa, ela fica meio elástica. E aí você pode colocar o corante. Põe cinco gotinhas aí, Sali. Pessoal mesmo. Tá, já foi massinha. Vamos ver se já tá. Pode colocar mais. Ó, vamos misturar agora. Vamos colocar a mão? Pra misturar mais rápido? Vamos lá. Já misturamos tudo. Essa é a consistência que tem que ficar. Aparentemente, quando bate a mão, ela parece dura. E aí a criança vai perceber, ela vai tentar pegar. Tá dura, aí vai molecendo e ao mesmo tempo escorre entre as mãos. Essa textura que é incrível pra uma criança de berçário maternal, que tá começando a mexer, a descobrir as coisas. Essa pesquisa e investigação pra ela traz muita riqueza. Ela é geladinha, pode ser levada à boca porque é feita de amido de milho. Então façam em casa e aproveitem bastante. Viram como foi incrível essa atividade? As crianças acham o máximo. Então vocês podem guardar essa massinha pra ser reutilizada. Uma ou duas semanas, é só ficar de olho. O pote precisa ser bem vedadinho, ela aguenta. Só fica de olho se não vai dar cheiro, não vai embolorar. E aí você vai poder reutilizar e brincar muito mais vezes. Bom, não esqueçam de lavar as mãos. Fica tudo bem higienizado pra gente ficar bem protegido em casa. Compartilhem o link lição de casa. Participem das atividades. Acessem a tabela do berçário 1, berçário 2 e maternal, que vai ter muito mais sugestões fora essas que eu mostrei pra vocês. Tirem fotos, mandem pras professoras, pras escolas, pra depois a gente deixar como uma trajetória nossa. Fiquem com Deus. Até a próxima.